Música Além da localização conveniente e facilidade de acesso, oferecemos também o serviço de traslado gratuito de ida e volta para o aeroporto. Você já ficou horas e horas no aeroporto aguardando o seu voo ou sua conexão? É muito desconfortável? Sem dúvida. Assim, pensando em você, o Panambi criou o pacote Day Use. No pacote Day Use, o Panambi oferece a você tarifas super econômicas para hospedagem das 9 às 18 horas do mesmo dia. Passar horas estressantes no aeroporto nunca mais. Na sua próxima viagem a negócios ou a lazer, não abra mão do conforto. Reserve o seu pacote Day Use. Para maiores informações, visite nosso website em www.panambi.com.br Esperamos vê-lo em breve. A CIDADE NO BRASIL